Perna direita, suspendeu lá dentro, desvio! O da Chape! Levantamento do Thiago Real, tem um primeiro desvio. Eitas! E o segundo! Pra empurrar pro fundo do gol! Esquerda pro Dereck, ele invade o cruz, o fechado desvio no canto! O cruzamento do Dereck, o goleiro tentou cortar. De novo aí, ó! Bola pega no Rayan! 2x0 pra Chapecoense! Pra cortar o Pablo, olha o rebote do Criciúma, bomba pro gol! Vibração do torcedor Carvoeiro, daí o Claudinho! O Wagner tentou chegar, a bola já tava indo pra rede! Angada do Claudinho, olha só o goleiro tentando ver, muita gente na frente quando viu, passou! Diminui 2x1, Pet! Vadiu pelo lado esquerdo pra fazer o cruzamento, a bola desviada, vai pro gol! Corta o Marcelo Hermes, invade, cruza! A bola desvia, Léo! Bate na cabeça! Agora em Chapecoa, 2x2, Chapecoense e Criciúma! Gol atrapalhado esse! Fogueira deu sorte, voltou pra ele, ele adiantou demais! Insistiu Marquinhos Gabriel! Alô! Num lance de sorte, de insistência, ele, as redes pra virar o jogo pro Tigre! Carlinhos Gabriel! Primeiro ele rouba a bola, depois ele erra o passo, sorte! Volta pra ele!